A vítima procurou a delegacia dizendo, relatando e mostrando prints de que fotos dela, do local de trabalho dela, dizendo que ela não paga suas dívidas, tudo isso disseminou em vários grupos da cidade. E a vítima está muito preocupada e nós já solicitamos a quebra dos dados dessas contas, porque essas postagens são feitas por contas fakes, por contas que aparentemente não tem o usuário, ele se esconde. Nós pedimos a quebra dos dados cadastrais, então que as pessoas fiquem atentas a isso, que quem está fazendo isso será identificado e sendo identificado ele responderá a um processo por difamação qualificada com causa de aumento de pena em razão da divulgação em redes sociais. É importante a gente trazer aqui essa discussão justamente sobre a situação de redes sociais. O pessoal acaba acreditando naquele falso ditado de que rede social é uma terra sem lei, mas tem que tomar cuidado com tudo que a gente publica ali. Sim, porque se houver a ofensa à honra de alguém, a honra subjetiva ou objetiva, a pessoa pode ser responsabilizada.